Legal, então vamos passar aqui. Hoje nós vamos dividir a nossa aula em dois momentos, um momento mais voltado para o trauma e um momento mais voltado para emergências clínicas. No trauma nós vamos ver pneumotórax, hemotórax e hemopneumotórax. Quero mostrar para vocês aqui. Vamos começar pelo pneumotórax, que é uma das situações mais comumente observadas em situações de emergência em trauma. Então, na radiologia aqui nós temos uma radiografia que mostra um pneumotórax do lado esquerdo. Então vamos, como que a gente interpreta uma radiografia de tórax e a gente não deixa passar um pneumotórax? Então essa é uma radiografia de tórax na incidência em PA. Aqui nós temos o lado direito, aqui nós temos o lado esquerdo. A área cardíaca está aqui no meio, bem delimitada. Ela não deve passar de 50% do diâmetro transverso torácico máximo. E dentro das regiões pulmonares nós temos que ver os vasos pulmonares. Então vejam aqui muitos vasos se ramificando. E essas estruturas lineares que nós vemos dentro do pulmão são os vasos pulmonares. É um bom momento para a gente refletir sobre uma informação importante. Não é possível ver brônquios na radiografia, porque o pulmão tem densidade de ar e os brônquios também tem densidade de ar. Então não é possível ver a árvore brônquica dentro do pulmão. Pelo contrário, o que a gente vê de estruturas aqui dentro de uma radiografia de tórax são os vasos pulmonares. Inclusive aqui sobre o fígado, essas estruturas se ramificando, e sobre o próprio coração, nós só vemos vasos pulmonares. O pulmão é o único órgão dentro do qual a gente consegue ver vaso, porque ele é o único órgão cuja densidade é diferente da densidade do vaso, que é uma densidade radiográfica chamada de densidade de partes moles. Então o que nós temos aqui? Um paciente com dispneia, vítima de trauma de tórax, que apresenta uma área hipertransparente no hemitórax esquerdo. E aqui eu vou pontilhar para vocês a superfície pulmonar, que representa a pleura visceral. E daqui para fora nós temos um vazio sem trama vascular. Então o que a gente procura numa radiografia de piramotórax é essa linha da pleura, e um espaço ao redor sem trama vascular visível, porque aqui é a cavidade pleural. Aqui é a pleura visceral, a pleura paretal é o revestimento interno da caixa torácica, nós podemos ver um pouquinho dela aqui, vejam só, mas geralmente ela não é visível. E aqui está o piramotórax. Esse paciente tem dispneia, dor torácica e timpanismo à percussão e o murmurio vesicular ausente do lado esquerdo, né? Então esse é um pneumotórax. Eu vou comentar uns dois ou três casos e passo para o professor Leonardo falar mais da parte clínica. Vejam aqui como às vezes a densidade radiográfica do pneumotórax não é tão diferente da do pulmão. Aqui nós temos a margem pulmonar, que é a pleura visceral. Daqui para dentro a gente vê vaso pulmonar, daqui para fora não. Então aqui está caracterizado o pneumotórax. Muitas vezes o pneumotórax pode ser difícil de ser visto. Se você suspeita, peça uma radiografia em expiração. As radiografias normalmente são feitas em inspiração máxima. Veja que difícil para se enxergar um pneumotórax aqui. A linha da pleura está aqui, daqui para dentro nós vemos vasos, daqui para fora nós não vemos vasos. E aqui à esquerda tem alguma coisa? Que difícil. Quando a gente pede a radiografia em expiração, olha que incrível. O pulmão diminui de volume e o pneumotórax fica na sua espessura máxima. Veja como fica bem mais fácil de se observar o pneumotórax em um paciente que está em fase expiratória. Além disso, o ar sai do pulmão. Quando o ar sai do pulmão, o pulmão fica menos escuro. Ou seja, mais claro, mais radiopaco. E isso faz mais contraste entre a densidade do pulmão e a densidade do pneumotórax. Se vocês olharem com atenção, apareceu um pneumotórax aqui do lado esquerdo. Tem uma linha além da costela, que é um pneumotórax bem difícil de ser observado. Daqui para fora, o pneumotórax. Veja na imagem aumentada, como aqui nós conseguimos ver a linha da pleura visceral. Então essa é uma dica que eu queria compartilhar com vocês. Na dúvida, peça uma radiografia expirada para procurar o pneumotórax. Uma outra coisa que pode se fazer é deixar a radiografia mais branca, mais clara. Como que se faz isso? Antigamente, tinha que ser repetido o exame, se solicitando uma radiografia menos penetrada. Agora não. Agora que a radiografia é digital, você janela a imagem, utilizando o mouse. E olha como é que fica a radiografia, que maravilha, para a gente ver o pneumotórax de maneira mais evidente. Daqui para dentro está o pulmão, daqui para fora o pneumotórax. E agora um desafio para vocês. Você consegue ver o pneumotórax nessa radiografia? Esse é um pneumotórax terrível. Terrível de ser encontrado. Então vamos ver umas estruturas. Depois desse exemplo a gente já pode conversar um pouco. Então, olha onde é que está o pneumotórax. Nós temos aqui as sombras mamárias, não confundir. Aqui são as sombras das mamas. Aqui são as sombras das escápulas. A escápula para fora ela fica mais branca, o pneumotórax fica mais escuro, né? E o pneumotórax está aqui na região apical, vejam só. Vamos ver a imagem aumentada. Olhem só. Que difícil para a gente enxergar um pequeno pneumotórax nessa região. Então a gente tem que estar atento, mesmo os pequenos pneumotórax têm que ser diagnosticados, porque todo pneumotórax grande já foi pequeno, né? Então não é porque ele é pequeno que a evolução dele vai ser benigna. Ok?